Música Quero convidar o professor Luiz Carlos Ruiz Pecenda, ele é pesquisador do Laboratório de Carbono 14 do Sena, e ele vai conversar conosco sobre carbono 14 e companhia. O professor Luiz Carlos Pecenda é físico pela Unesp de Rio Claro, mestrado pelo Sena, doutorado pela Exalc em Química Analítica e pós-doutorado em Isótopos Ambientais, da Universidade de Waterloo, Canadá. Especialista na datação de carbono 14 e técnicas isotópicas em estudos da dinâmica do clima, vegetação e marinha desde aproximadamente 50 mil anos no Brasil. Obrigada. Obrigada pelo esclarecimento. Professor, por favor. Ok, gente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Ano passado já estive. Então, eu gostaria até também de agradecer o convite da Pint of Science para, acho extremamente importante que nós estejamos aqui, batendo um papo, conversando. E, na verdade, depois dessa excelente palestra do meu amigo, colega lá do Sena, o Zebas, o professor Martinelli. É muito interessante a palestra dele. E, com detalhe, eu também vou usar algumas técnicas que o professor Martinelli mostrou aqui, que é o caso das plantas C3 e C4. Mas, considerando também que eu percebi que o tema geral hoje seria da questão da energia nuclear, como é importante a utilização pacífica, a boa utilização da energia nuclear, eu resolvi até mudar um pouquinho o tema e resolvi trazer e falar um pouquinho da minha especialidade, que seria a datação carbono 14 e companhia. Ou seja, essa companhia que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente alguns causos que nós resolvemos lá no laboratório carbono 14, lá do Sena, justamente em função da datação C14. Caso contrário, nós não teríamos conseguido solucionar esses causos, vamos chamar assim. Certo? Eu vou apresentar, se eu tiver tempo, eu vou apresentar três causos. Vamos ver se a gente consegue ter esse tempinho aí. Certo? No Congresso Brasileiro de Geologia, que vai ser em agosto, no Rio de Janeiro, o que nós temos é o tema central desse congresso, que seria geologia, conhecer o passado para construir o futuro. Esse é o nosso, vamos chamar assim, o nosso lema, é o lema da nossa equipe. Nós temos que estudar o passado para entender o presente e fazer as previsões futuras. Ou seja, nós vamos estudar as modelagens, o que nós imaginamos fazer, as estimativas para daqui para frente. Isso com respeito a quê? Com respeito ao clima, com respeito à dinâmica da vegetação e com respeito à dinâmica marinha, que são aspectos que estão sendo muito falados atualmente. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é justamente, rapidamente, não é? como é que o carbono-14 é produzido. O carbono-14 é produzido na alta atmosfera em reação de nitrogênio-14 mais radiação cósmica, que estão esses nêutrons aqui. Nessa interação, nós temos a produção do carbono-14. E, como o professor Martinello já falou, o carbono-14 é radioativo, ele emite radioatividade. Aí, juntamente com isso, o que nós temos? Nós temos também uma característica que o carbono-14, a cada 5.730 anos, ele decai a sua atividade pela metade. Ou seja, hoje, vamos imaginar que nós temos carbono-14 aqui no ambiente, daqui a 5.730 anos, nós teríamos 100% de carbono-14 nesse ambiente. Nós teríamos quanto? Teríamos 50%. E assim sucessivamente. O carbono-14, ele interage com átomos de oxigênio e, através da fotossíntese, de troca, respiração, ele vai estar em todos esses ambientes. Todos esses ambientes. Então, nós vamos encontrar o carbono-14 nas conchas, nos corais, nos oceanos. Nós vamos encontrar o carbono-14 nas árvores. Nós vamos encontrar o carbono-14 no solo, na água subterrânea, e nos lagos, nos sedimentos lacustres e também na atmosfera. Vejam. O princípio da técnica, como é que funciona o carbono-14? Ou seja, agora vocês começaram a perceber que nós temos carbono-14 em todos os ambientes. E vocês vão ter uma surpresa, talvez, do que eu vou mostrar agora aqui. O princípio da técnica é assim. Você tem a interação do nitrogênio-14 com a radiação cósmica, formando o carbono-14, formando o CO2-14, e, através de fotossíntese, as árvores, por exemplo, os vegetais, eles absorvem esse carbono-14. O que acontece? Esse animal vem e se alimenta do vegetal. O animal também vai absorver esse carbono-14. significa que todos os seres vivos contêm carbono-14 no organismo. Em outras palavras, essa pizza que vocês estão comendo, está certo? Com carnes, etc. Não é? E vocês, naturalmente, estão o quê? Absorvendo o carbono-14. Tanto na respiração, como na própria alimentação. Então, vocês todos, nós somos naturalmente radioativos. Estamos emitindo radiação, um para o outro, e o outro para o um aí. Certo? Ok. O que acontece? Vamos imaginar que, nesse momento aqui, dessa hora que você tem o carbono-14, 100% na árvore, 100% no animal. Mas, de um momento, e, ao mesmo tempo, o decaimento radioativo está ocorrendo. Então, existe um equilíbrio do que entra e do que sai. Do que entra e do que sai. Imagine agora que passa um vento muito forte aqui. Esse vento derruba essa árvore e essa árvore cai em cima do animal. Olha que azar. O que acontece? Tanto a árvore como o animal morrem. Não vão mais absorver o carbono-14. Significa o quê? Que, nesse momento aqui, nesse tempo T igual a zero, só vai ocorrer o quê? O decaimento radioativo. E o decaimento radioativo, ele é medido através dessa exponencial, onde, diminuindo a concentração de carbono-14, você vai o quê? Aumentando o tempo. Significa o quê? Se eu tenho uma amostra com carbono-14 aqui, e eu faço essa medida, e tem pouco carbono-14 na amostra, significa que essa amostra é antiga. Se tem bastante carbono-14, como nós temos no nosso organismo, significa que nós estamos vivos. Basicamente é isso. Está certo? Ok, então vamos lá. Quando você recebe uma amostra para fazer uma análise de datação carbono-14, que tem um limite de até 50 mil anos para eu detectar os fósseis, o que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente pegar esse pedaço de madeira e fazer, não, eu acho que tem uns 10 mil anos. Não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa madeira ou, eventualmente, o osso, e desse osso nós vamos extrair o colágeno, que é o carbono-14 representativo da idade do osso. Ou essa madeira, a celulose, extraímos a celulose, que é representativo da idade da madeira. Quando a gente trabalha com o solo, é essa tal da fração umina. Ou seja, nós temos que fazer toda uma preparação prévia para fazer a datação. Aqui é o laboratório lá do carbono-14 do Sena, onde nós estamos fazendo essa purificação das amostras. Por exemplo, recebemos a amostra de osso, nós vamos fazer a extração do colágeno. recebemos amostras de madeira, vamos fazer a extração da celulose e medir aquele carbono-14 residual lá. Aqui, muitas vezes, nós também trabalhamos com o solo e também utilizamos a coleta desses fragmentos de carvão, que também são datáveis. Ou seja, você pode fazer a datação desse fragmento de carvão que está lá no solo. Isso aqui é uma preparação, por exemplo, de amostra de solo onde eu quero não a celulose da madeira, não o colágeno do nosso. Aqui, o que eu quero é a umina do solo que vai representar a idade do solo, na matéria orgânica do solo. Quanto mais profundo o solo, mais antiga é a matéria orgânica. Por exemplo, em latossolos brasileiros, que são muito... você os encontra em vários lugares, você vai ter, por exemplo, a um metro de profundidade, matéria orgânica do solo de aproximadamente 5 mil anos. A dois metros, aproximadamente 10 mil anos. E assim sucessivamente. Aqui, depois que a gente faz toda essa purificação, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar a celulose ou colágeno em benzeno. E esse benzeno que contém o carbono-14 residual da amostra. Então, essa aqui é uma linha de síntese de benzeno. Ou seja, vamos transformar a amostra sólida em líquida. E, depois de toda essa preparação, é isso que nós temos. Nós temos uma amostra com 3 mililitros de benzeno, onde nós colocamos mais meio mililitro de um reativo e isso aqui vai o quê? Através da energia da partícula beta do carbono-14, mais esse reativo, nós vamos produzir luz. Quanto maior a quantidade de luz produzida, significa que tem mais carbono-14. Significa que a amostra é mais recente. Quanto menor a luz produzida, significa que a amostra é mais antiga. Já ocorreram o decaimento radioativo por muitas vezes. Tanto que o limite de detecção do carbono-14 é de aproximadamente 10 meias-vidas, ou seja, aproximadamente 57 mil anos. Eu não consigo enxergar essa luz, mas esse equipamento que está aqui atrás consegue. Então, qual é a função dele? É detectar essa luz e transformar essa luz em números. E aí nós fazemos através de computador, transformamos esses números em quê? Em idade. Basicamente é isso aí. Quando a gente faz os nossos trabalhos, nós temos vários tipos de aplicação. Uma das aplicações que nós damos, trabalhamos não só com o carbono-14, o carbono-14 vai determinar a cronologia. Nós utilizamos outras ferramentas também. E um dos estudos que a gente faz no Brasil é exatamente esse estudo aqui, da reconstituição ambiental, vegetação, clima e dinâmica marinha do Brasil. A ideia que nós sempre dizemos é o seguinte, o que ocorreu no Brasil nos últimos aproximadamente 50 mil anos com respeito à questão climática? Será que variou ou não? Se variou, afetou a vegetação ou não? Será que essa variação climática também produziu, de repente, uma glaciação e essa glaciação no deglacial vai afetar a dinâmica marinha? E assim sucessivamente. Se nós sabemos o que ocorreu no passado, nós podemos entender melhor o que está se passando e fazer justamente a modelagem futura. Será que a Amazônia sempre vai estar naquela questão da floresta estável? Ou, eventualmente, no passado, os campos já se abriram na Amazônia? E poderá ocorrer novamente em função da modificação do clima? Essas são as perguntas que nós procuramos fazer justamente para o quê? Trazer essas informações do passado para que os especialistas nos modelos de clima e vegetação, eles possam trabalhar com os nossos dados. Isso aqui é para vocês terem uma ideia onde é que nós trabalhamos no Brasil. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí. Nós trabalhamos já, tipo, montar um quebra-cabeças. Não adianta você querer fazer uma modelagem com um único ponto. Você tem que trabalhar em vários pontos do Brasil inteiro. Então, nós já trabalhamos em 16 estados brasileiros e em vários biomas, está certo? Onde só nós não trabalhamos no Pantanal e não trabalhamos nos campos sulinos, por exemplo. Em todos os outros biomas nós já trabalhamos, justamente para reconstituir a vegetação do passado e para ver o que poderá ocorrer no futuro. Então, aqui vocês têm uma ideia de todos os pontos em que nós já trabalhamos, para tentar montar esse quebra-cabeça com relação ao clima, vegetação e a dinâmica marinha. Atualmente, nós estamos com um projeto de pesquisa financiado pela FAPES, onde nós estamos estudando a dinâmica dos manguezais desde o norte até o sul, que é Santa Catarina, que é o último ponto onde nós temos os manguezais. sucessivamente, nós estamos estudando o que? A dinâmica marinha. Está aumentando ou não o nível? E nós já temos alguns resultados. Então, vamos lá. Considerando que a geologia, o Congresso de Geologia diz o seguinte, conhecer o passado para construir o futuro. Então, vamos lá. Trabalhar aonde? Vocês podem ter uma ideia qual é o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui? Então, aqui hoje eu vou trazer para vocês que nós trabalhamos, fizemos a reconstituição da vegetação, pelo menos fomos lá para fazer esse trabalho, financiaram também pela FAPES, o que ocorreu na vegetação lá de Fernando de Noronha dos últimos 10 mil anos. Qual seria a vegetação original daquela ilha? Será que modificou ou não? Tivemos ação antrópica lá, tivemos ação antrópica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está certo? Então, vamos ver o que nós fizemos. Trabalhando, nós ficamos oito dias em 11 pesquisadores nesse lugar muito feio. realmente foi difícil. Mas, na verdade, nós falamos assim, puxa vida, todo mundo, e o professor Martinelli sabe muito bem disso, quando nós saímos para trabalhar, nós falamos assim, eu pensei, eu fico sumido daqui, eu fiquei 23 dias lá no Nordeste, nadando, na praia. Mas, na verdade, nesse caso, ficamos oito dias em 11 pesquisadores e, para ser francos com vocês, nós trabalhamos durante sete dias e meio. Um dia nós demos uma volta de barco pela ilha para conhecer. Isso foi verdade. Mas vamos ver o que a gente trabalhou lá em Fernando de Noruega. Então, a gente sempre fala, para trabalhar nesse tipo de estudo que a gente faz, a gente faz um estudo interdisciplinar. Por quê? Nós precisamos de vários especialistas. Não é só uma pessoa que faz isso, nem duas, são vários especialistas que fazem esse tipo de trabalho. Então, aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui listando todos os contribuintes desse trabalho. Nós temos aqui os isotopeiros, temos geoquímicos, temos os botânicos, temos pedólogos, e assim sucessivamente. Palinólogos, especialistas em pólen, e assim sucessivo. Então, nós levamos toda essa equipe para lá para tentar fazer essa reconstituição da vegetação de Fernando de Noronha nos últimos aproximadamente 10 mil anos. Os objetivos é justamente o que ocorreu no ambiente... O prefixo palio é antigo. Então, o que aconteceu no ambiente passado? O que aconteceu na vegetação passada em relação ao clima? Mudou ou não? E a dinâmica marinha? Como é que foi isso durante esse período geológico no denominado Holoceno, aproximadamente os últimos 10 mil anos? E também ressaltando o aspecto interdisciplinar, a necessidade de ter todos esses especialistas juntos. Por isso, essa viagem realmente foi bastante, digamos, o custo foi bastante elevado, porque foram 11 pesquisadores financiados pela FAPESP. Para ir para Fernando de Noronha, é muito chique. Foi, Fernando? Caipirinha é caro, é verdade. Aliás, naquela época, esse trabalho já faz uns anos que nós publicamos, e ali na época, eu me recordo que nós fomos tomar uma caipirinha, e aí o troco era um Noronha. Um Noronha, há 10 anos atrás, mais ou menos isso, eram dois reais. Não tinha coisa mais barata do que um Noronha, que eram dois reais. Mas valeu a pena, de qualquer forma. Vamos lá. Olha aqui. Quais foram os substratos que nós utilizamos dentro desse estudo? Nós trabalhamos com solos, analisamos, fizemos uma série de análises da matéria orgânica. Trabalhamos com fragmentos de carvão para a datação do carbono 14. Trabalhamos com sedimentos de lago para trabalhar com a matéria orgânica, e também utilizamos, nesse caso, pólen, para a questão da reconstituição da vegetação. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é um mapa de Fernando de Noronha, aqui dá para ver umas estrelinhas? Não. Aqui é um local de trabalho, aqui é outro, aqui é outro, são sete. Aqui outro, aqui tem a Lagoa da Viração, aqui é a Praia do Atalaia, e aqui, inclusive, é um arquipélago, trabalhamos também na Ilha Rata. Então, aqui as características ambientais de Fernando de Noronha. O que nós queremos simplesmente ressaltar aqui, é que, como nós trabalhamos em solo, e lá, isso aqui é uma ilha vulcânica, e, geralmente, essa origem de formação vulcânica, os solos são extremamente rasos, e nós precisamos de solo para ter um holoceno, pelo menos dois metros de solo. Então, foi muito difícil para nós conseguirmos esse tipo de material. Mas, de qualquer forma, vocês têm as características gerais, ambientais, está certo? Da ilha de Fernando de Noronha. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, olha aqui, são as rochas vulcânicas, está certo? Todas elas, a grande maioria da ilha está nessa situação. Então, foi muito difícil nós conseguirmos um local para fazer as nossas coletas de acordo. Aqui, são 13 pontos de coleta, coletamos solo, coletamos sedimento, coletamos plantas, e assim sucessivamente. Materiais e métodos. Vou passar super rápido aqui para vocês. Isso aqui, isso eram uns canos de 6 metros para nós fazermos coleta nas lagoas que tinham lá. Tinha lagoa e um mangue. O que aconteceu, foi muito interessante, que nesse dia, a gente chegando, e isso aqui é o aeroporto de Natal, nós fomos por Natal, e nesse dia, exatamente, a Varig, ela tinha substituído o voo de um 737 por um avião menor. O que aconteceu? Esses tubos não cabiam no avião. Então, nós tínhamos que cortá-lo ao meio, exatamente, esse corte de tubos, etc., atrasou o voo em uma hora, e o pessoal que estava junto com a gente queria, já viu, não é que queria matar, gente. Mas aí, olha, para vocês terem uma ideia, a pequena quantidade de excesso de bagagem que nós acabamos pagando, logicamente, e, enfim, mais 11 componentes. Aí que nós estudamos, nós estudamos a vegetação, tínhamos que saber o quê? Como é que está a vegetação atual? Como é que está a flora atual de Fernando de Noronha? Vamos lá? Vamos. Olha aqui, muito bonita, mas essa flora, olha, essa aqui é de uma mais representativa as áreas de floresta de Fernando de Noronha. Lugar realmente muito bonito. Normalmente, a gente procura esse tipo de lugar. Aqui uma parte da equipe, solos também. Nós fizemos todas as amostragens, fizemos tradagens, trincheiras, uma série de análises aqui. Olha aqui, esse aqui é uma trincheira, essa aqui foi a trincheira que nós conseguimos de maior profundidade, três metros. Então, nós tínhamos muita esperança de conseguir os 10 mil anos, pelo menos, com esse local aqui. Esse aqui é a classificação, é um cambissolo, e foi classificado pelo professor René Boulin, um pedólogo francês, já falecido, casado com também a Heloísa, que é também uma pedóloga da Embrapa. Aqui a gente vê, olha aqui, a distribuição de fragmentos de carvão nesses perfis de solo onde são possíveis de datar. Quanto mais profundos esses carvões, fragmentos de carvão, mais antigos são. Então, dá para você também fazer a datação desse material. E, além do fragmento de carvão, também fizemos a coleta, está certo? Separação e análise que a gente fez. Como ela tinha pouco fragmento, nós tivemos que fazer a datação por AMS, lá no laboratório no Canadá. E aqui vem os isósofos do carbono, que o professor Martinelli já comentou, mas aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o delta-carbono-13. Plantas C3 variam de menos 30 a menos 22 por mil, aproximadamente. Plantas C4, menos 17 a menos 9 por mil. Então, quando você tem, na matéria orgânica do solo, você tem, por exemplo, uma floresta, na superfície do solo você pode ter valores médios, intermediários, ou coisa parecida, está vendo aqui? de menos 25 por mil. Vejam que é bem diferente quando você vai para o campo, você tem um campo de delta-carbono-3 de menos 15 por mil. E quando você tem, por exemplo, uma mistura, que você tem aqui, tipo um cerrado, a vegetação, então, você tem na matéria orgânica do solo valores intermediários. É um misto disso aqui com menos 15 e com menos 25, aproximadamente. Agora, para passar desse momento aqui para isso, como é que a gente faz? Há quanto tempo pode ter acontecido isso? Para saber do solo quando tempo isso ocorreu, a gente faz a datação e estabelece a cronologia dos fatos. e os resultados que nós vimos lá? Na matéria orgânica dos solos e fragmentos. Aqui são os locais de floresta, aqui são os locais de campo, e aqui as matas também. O que nós vimos de uma forma geral lá? Nós vimos onde nós tínhamos floresta, aqui vocês percebem valores mais negativos, significa que a vegetação de cobertura, o que é? Tudo de floresta. Então, o que a gente verificou? As datações, a gente verificou que dentro das florestas, os valores sempre estavam associados à planta C3. Em outras palavras, significa que nos últimos aproximadamente 10 mil anos, ou pelo menos há 5 mil anos, nós tivemos sempre o quê? As matas, e nunca tivemos nenhuma outra transição para um campo, por exemplo. Aqui, nesse contexto aqui, nós também analisamos esses outros dois campos, mas eles eram muito rasos, nós não conseguimos ir mais do que 50 centímetros. O que nós verificamos lá, nos últimos aproximadamente 300 anos, onde essa datação foi de um fragmento de carvão, nós tínhamos o quê? Os campos sempre estiveram aí. Provavelmente, esse fragmento de carvão já é o quê? Muito provavelmente, influência antrópica na ilha já. Ou seja, planta C3 durante os últimos aproximadamente 10 mil anos. Esse foi o contexto que nós vimos. Ou seja, provavelmente as árvores dominaram todos esses locais durante os últimos 10 mil anos. Não houve uma abertura para campo, por exemplo. O que a gente também viu? Além disso, além dos solos, nós fomos também aos sedimentos. Onde? Onde você tem água. Então, nós vamos ao quê? Nos lagos ou, eventualmente, em Manguesal, que é o que nós temos aí também. Aí, nós tínhamos também o quê? Nós vimos que nós temos a Lagoa da Viração. Opa, tem sedimento, tem coluna d'água. Vamos lá? Vamos. Levando aqueles tubos de 6 metros, vamos ver o que dá para coletar. Vamos embora. Isso aqui, vocês estão vendo que na superfície, é totalmente ocupada por uma planta aquática. Não tínhamos nem lugar para fazer a coleta. Mas, e essa planta, ela é a Pistia, Estratiodes. A gente até apelidou de Pestia, porque ela realmente estava completamente cobrindo a superfície do lago. E o que nós queríamos era o sedimento, lá embaixo. Vamos lá. Aí, tentamos fazer a coleta, está certo? Com os dois barcos infláveis, etc. E aí, nós conseguimos 73 centímetros desse sedimento com toda essa aparelhagem, etc. Bom, o que diz esses 73 centímetros? Vamos ver os resultados dele. O que a gente reconstituiu nesse caso, desse sedimento, dessa lagoa? Os últimos 720 anos. Então, você percebe que desde 720 anos, você começa a perceber que aqui você tem 90 anos, mais esse erro aqui. Vamos chamar de 100 anos aqui. Nos últimos 100 anos, você tem o quê? Um aumento do carbono. Você tem um pequeno aumento na razão CN, que a gente mede também. E tem um empobrecimento isotópico. Passa em torno de menos 21, menos 22, para menos 28 por mil. Significa que no entorno daquela lagoa sempre teve aqui o predomínio das plantas C3, árvores. E sendo que aqui, nesses últimos aproximadamente 100 anos, houve esse aumento aqui. Por que será? Então, a gente já viu que houve alguma modificação. Nós tentamos fazer análise polínica para ver que tipo de vegetação estava na região. Mas, infelizmente, esse material não estava fértil. O que nos surpreendeu foi termos achado um pólen, entre mais outra meia dúzia que a gente achou nesse caso, um pólen de uma espécie africana. Como é que esse pólen veio parar aqui? Porque o pólen também tem, entre aspas, tem asas. Ele vai, ele pode ir para vários lugares, pelo vento, por exemplo. E essa espécie só era encontrada, até hoje, na África. Então, tinha um pólen que veio da África e foi parar nessa lagoa aí, para vocês terem uma ideia. Enfim, aqui é só para mostrar uma relação CN com delta carbono 13, que toda a matéria orgânica daquele registro era constituída de quê? Basicamente de algas e de plantas C3. Essa é a matéria orgânica. Agora, nós fomos também, temos esse mangue, isso aqui é o mangue do sueste. O mangue do sueste é o único mangue fora do continente do hemisfério sul. E aí nós fomos lá, quando você tem um mangue, você tem lama. Quando você tem lama, você tem a possibilidade de fazer o registro, quanto mais profundo, mais antigo. E quando você tem lama e tem água, você tem a possibilidade de fazer a análise do pólen também. Vamos ver o que a gente conseguiu. Note que esse mangue aqui, toda essa vegetação que é muito bonita aqui, olha, a gente também queria saber desde quando esse mangue está aí. E no manguezão, normalmente, você tem três espécies. A vicênia, a risôfora e a lagunculária. Nesse caso, eram somente lagunculares. E aqui nós temos à direita, aproximadamente uns 300 metros desse local, nós temos a praia do sueste. Então, desse aqui é o mangue que está próximo à praia. Essa é mais ou menos a dinâmica que segue. Se existe, por exemplo, a transgressão marinha, o mangue segue o mar. Está certo? Então, ele está aproximadamente a 300 metros hoje. Vamos ver o que aconteceu. Aqui, olha, na praia do sueste, a Marie-Pierre, francesa, palinólogo, o Renato, geoquímico. E aqui o registro que nós tiramos lá desse manguezal. Aqui a parte basal, e aqui a parte superior, ou seja, mais antigo, mais recente. Dessa aqui, a praia do sueste, 200, 300 metros à esquerda, nós temos o mangue do sueste. Vamos ver os resultados aí. Aí nós fomos lá, temos que cortar o testemunho ao meio. Fazemos... Recolher cada um centímetro, recolhemos para fazer uma série de análises isotópicas, didatação, polínica, etc. E aí o que nós observamos? Só com as análises isotópicas, nós observamos que, primeiro, o registro, desde o último... Nós reconstituímos os últimos 4.200 anos. E até o moderno. Quando é moderno, isso aqui significa que é a década de aproximadamente... início da década de 1950. Então, nós reconstituímos os últimos aproximadamente 4.000 anos. O que nós vimos aí? Nós vimos nessa questão litológica aqui que, na verdade, esse registro que foi tirado deste mangue, a base dele era constituída de areia bem grossa e cheia de conchas. Significando o quê? Significando que, na verdade, há 4.200 anos, o mangue não estava lá. Quem estava lá era a praia. Então, a praia estava ocupando, e muito provavelmente, há 4.200 anos, o mangue estava onde? Bem no interior da ilha. Então, isso nós já reconstituímos aqui. E outro dado que a gente viu aqui, há 3.000 anos, nós vimos o quê? Um aumento do carbono aqui. Entre 710 e 440 anos, outro aumento aqui. E, finalmente, na década de 1950, esse aumento aqui, significativo de carbono. Razão CN, também tiveram esses aumentos, aproximadamente entre 3.000 anos, nesse intervalo, e também na parte mais superficial. E o que a gente viu também no delta carbono 3 é que, basicamente, todo o tempo, esse material foi o quê? No entorno do mangue. Constituído de plantas C3. Onde as plantas C3 seriam as árvores, ou, eventualmente, ervas de zonas úmidas. Bom, e a vegetação? Como é que eu faço para fazer a reconstituição da vegetação? Aí, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer esse tipo de coisa. Do próprio material, fazemos lâminas, e dessas lâminas nós vamos fazer a leitura dos grãos de pólen. E aí, o que a gente faz? Tem três espécies de manguezal. Esse aqui é um pólen de avicênia, esse aqui é um pólen de lagunculária, e esse aqui é um pólen de risóforo. Mais um detalhinho. Eu tenho outros dois causos para mostrar, mas não vai dar tempo. Vai ficar para o Pint of Science do ano que vem. Só mais um detalhe pelo seguinte. Quando, cada vez que os navios dos portugueses, eles ancoravam, desciam os portugueses, não é? E uma série de ratinhos juntos. O que aconteceu? Esses ratinhos, eles andaram por toda a ilha. Está certo? O que aconteceu? Depois de uns anos que os portugueses voltaram, etc., aí continuou toda a história, e algumas pessoas foram lá, puxa vida, isso aí está totalmente tomada pelos ratos. O que nós vamos fazer? Vamos pegar, então, algum animal que vá caçar esse rato. Daí, não sei quem é que exatamente foi, levaram esses lagartos, os teus, para caçar os ratos. O que aconteceu depois de um tempo? Os teus aumentaram, os ratos aumentaram, mas o que está acontecendo? Os hábitos diurnos e noturnos, eles nunca se encontravam. Então, para terminar com os ratos, eles tiveram que, literalmente, ir lá, exterminar os ratos. E o interessante é que, em 2007, quando nós fomos lá, em Fernando de Noronha, nós tivemos a oportunidade de tomar cada susto com os teus desse tamanho. Pareciam os mini dinossauros lá. Daí, foi aí que nós descobrimos toda essa história. Enfim, eu vou parar por aqui, porque teria outros dois exemplos, mas eu deixo só, vamos dizer, uma vontade, quem sabe, para o ano que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.